Música Sou de São Paulo, mas eu mudei para Santos com 5 anos de idade. Eu me formei em Direito e em Administração. Antes de vir para cá, eu estava trabalhando no Fórum de Santos há mais de 25 anos. Então eu me dei de presente umas férias em Londres com meu primo, que morou aqui também por mais de 10 anos. E conhecer, que era meu sonho, conhecer a Inglaterra. E viemos para ficar uma semana em Londres e uma semana em Portugal. Mas quando eu pisei aqui, por mim eu já teria ficado as duas semanas só aqui. Eu me senti muito à vontade, viemos em novembro, o tempo não estava muito quente. Tinha aquela história das 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, escurecer para mim. Eu achei aquilo tudo, nossa, fantástico. Quando eu voltei para o Brasil, eu achei que eu deveria retornar aqui. Aí eu tive que pedir licença, sem vencimentos primeiro. Eu tinha uma filha na ocasião com 12 anos de idade. Então eu pedi permissão para o meu ex-marido para trazê-la. Ele consentiu. E nós viemos para cá, a princípio vai ficar só 2 anos. Ela fazia o inglês. Eu também, eu tinha já estudado inglês quando eu tinha 16 anos. Mas óbvio, quando eu cheguei aqui eu não falava nada. Aqui a minha vida virou de sair de trás de um computador. Sair dos livros, dos processos, para começar a fazer cleaner. Eu fui manicure, depois eu conheci pessoas aqui, lógico, que me ajudaram. E me explicaram que fazendo cleaner seria mais fácil de eu sustentar a minha filha. Porque aqui você tem que dividir casa, que foi uma coisa que para mim foi difícil. No começo, morar dentro de um quarto, sair de uma casa, de três quartos, e vir para cá morar num quarto com gente que eu não conhecia. E uma dificuldade maior, que eu entendo até, porque muitas mães deixam os filhos no Brasil e vêm tentar a vida sozinha. Eu achei que eu não deveria fazer isso, porque eu poderia de repente me adaptar muito à vida daqui e acabar ou não indo buscar minha filha ou isso dificultar. Foi difícil para arrumar quarto para nós, porque normalmente eles preferem mais pessoas solteiras do que com criança. Aí eu tinha uma amiga que morava aqui, depois de uns quatro, cinco meses, nós resolvemos dividir uma casa. Depois de dois anos, aí ficou aquela decisão. Acabou a minha licença sem vencimentos. E agora, Márcia, volta ou fica? Aí minha filha já tinha passado por todo aquele processo de adaptação, até escolar, né, porque aqui a escola é bem diferente do Brasil. Eu já estava totalmente envolvida com o trabalho aqui, me sentia bem. O clima aqui para mim é melhor do que eu não me sinto bem no verão. Aí eu voltei para o Brasil, ainda tentei trabalhar um mês no fórum, mas definitivamente eu já tinha mudado a minha vida. Aí quando eu voltei da segunda vez, aí já tratei de pegar meu visto de residente, eu tenho visto aqui de cinco anos, em função do meu marido, por ele ser brasileiro, mas ter descendência italiana, isso se estendeu para a gente, aí tirei meu enxurro. Porque aí eu já sabia que eu não ia mais voltar para o Brasil, eu tive que pedir exoneração no fórum de lá para começar a minha história aqui. E também aquele temor, porque eu já não tinha, né, 40, você começar uma vida nova com 44 anos, o que eu fiz? Vendi um carro que eu tinha no Brasil, vim com dinheiro, e aí eu comprei um carro aqui, comprei todo o equipamento, porque aí eu já tinha experiência com cleaner, aí montei primeiro a Brazilian Cleaner. Aí comecei a trabalhar por conta própria. Fui nas agências, fiz o meu cadastro, comecei a trabalhar nessa área aqui de Tuchin, aí fiz também uma inscrição, comecei a trabalhar no São Jorge Hospital, aqui, aí fui para uma casa sozinha, eu com a minha filha, porque aí eu me separei. Por motivos de saúde e por motivos pessoais, eu tive que parar com cleaner. Aí falei, o que eu vou fazer agora aqui? Aí surgiu a ideia com um rapaz que estava aqui estudando, que é o artista brasileiro também, o Cláudio Júnior, que pintou esses quadros, que fez, ele fez os nossos tipotes também. Nós viemos passear aqui, comer um pastel no Catavento, num fim de semana, e vimos a feirinha, né? Aí ele falou, Márcia, vamos fazer alguma coisa, eu te ensino, e você pode fazer em casa, trazer aqui no fim de semana. E foi assim que surgiu a ideia da São Jorge. Começamos no fim de semana ali fora, no mercado, só com pintura em vidro. Aí o visto dele terminou, ele teve que ir embora, porque ele só estava estudando. Ele deixou as peças, eu comprei as peças dele, ele foi embora, aí eu falei, e agora, Márcia, que você não pinta nada? Aí trouxe a Natura, do Brasil, pensei no Capim Dourado, comprei peças daqui de Londres mesmo. Aí foram surgindo, eu digo, aqui é o país das oportunidades. Aí depois surgiram as bonecas de pano, teve gente que estava fechando loja, e me vendeu as havaianas, aí eu comprei as havaianas. Agora eu vou começar uma nova parceria com a Babi. Não tenho benefício nenhum, eu vim em função daqui, e de um dinheiro que eu trago do Brasil. porque eu não vendi minha casa lá, eu não me desfiz de tudo que eu tinha lá, porque, você nunca sabe, né, o dia de amanhã eu tenho uma filha. Então eu procurei, assim, me atirar nessa nova vida, mas me assegurando, por exemplo, se acontecer alguma coisa, eu tenho minha casa para voltar, ela está alugada, então esse dinheiro eu trago para cá, e estou pintando a loja. é muito difícil, é muito difícil quando você passa muitos anos fora do Brasil, simplesmente você voltar. Eu, com dois anos, eu voltei, tentei me readaptar, porque afinal de contas, aqui eu estava fazendo um serviço pesado, e 25 anos de um emprego, eu não vim do Brasil porque eu estava necessitando, foi uma opção de mudança. Então quando eu voltei, eu já não me adaptei. Eu me sinto saudade, assim, dos familiares, mas se você falar para mim, Marcia, você tem a oportunidade de voltar ao Brasil agora, leva a loja para lá, e eu vou dizer para você que não. Eu realmente me sinto.